Eu sou o diretor. Um, dois, três e... E qual é a sua função como diretor? Eu começo o vídeo. Como foi que o desenho passou a fazer parte da sua vida? O desenho começou a fazer parte da minha vida desde que eu usava fraldas, eu não sei. Faz muito tempo. Eu acho que até o André pode falar isso também, de que toda criança desenha, né? E que apenas para de desenhar quando chega na idade adulta ou na adolescência, alguma coisa assim. Eu só não parei. Eu sempre continuei desenhando, continuei desenhando e foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer. Nunca parei para pensar, tipo, vou desenhar. Era sempre uma coisa que vinha muito natural. Então, eu não lembro... Eu lembro quando eu comecei a realmente estudar desenho. Porque, assim, vou estudar desenho porque eu quero melhorar, eu quero ser bom, eu quero... que foi com uns 12, 13 anos, que foi quando eu conheci um amigo da escola que desenhava melhor do que eu na época. Quer dizer, ainda desenha melhor do que eu. Mas isso não importa. E aí eu pensei, pô, se ele consegue, eu consigo. E aí eu comecei a estudar. Comecei a desenhar todos os dias. Comecei a comprar livros, comprar material também melhor, né? Achava que um lápis diferente ia fazer meu desenho melhor, uma tinta melhor, uma coisa assim. O que acaba, tipo, ajudando, mas é só uma ferramenta que não faz você ser melhor. Acho que o que faz você ser melhor é treinar o olho, né? Como você enxerga as formas, né? Aí tem umas perguntas, assim, que eu acho que você poderia responder junto, que é de que forma você começou a trabalhar nessa área? Qual a sua formação? Como essa formação lhe ajudou a chegar na área de trabalho? E em que momento houve a compreensão de ter se tornado um profissional? Fala da tua formação. Eu sou formado em licenciatura em artes plásticas. Me formei em 2005, no segundo semestre de 2005. Era que me formou no primeiro semestre. Eu acho que, teoricamente, ajudou muito. Teoricamente, assim, você vai pra faculdade, você conhece pessoas, faz network também, que é muito bom. Acho que nem network, a palavra nem network, é mais fazer, faz amigos, né? Porque quando você fala network, fica uma coisa meio interesseira, né? Mas e os conhecimentos que você adquiriu durante a sua formação, eles lhe ajudaram na sua... na sua formação profissional, vamos dizer, assim como... Tecnicamente, não. Tecnicamente, foi uma busca muito mais pessoal. E eu acho que é assim pra qualquer coisa. Mas a faculdade não te deu ferramentas, não? A faculdade, ela me deu teoria. Ela me deu um norte pra... Daquele ponto, eu começar a buscar outras coisas. Então é como se fosse uma base, né? A faculdade, ela faz assim, ó, tem isso aqui. Entendeu? É até engraçado, porque quando você... Eu reprovei uma cadeira, E aí, no final do meu... Da minha faculdade, eu paguei a cadeira do primeiro período. Porque eu reprovei no primeiro período. E você vê a diferença de um novato, né? Como é que é o nome que fala? Um calouro. Um calouro, né? De um calouro pra uma pessoa que tá terminando. Você vê a diferença. Que chega lá, na... Qual são as quartas que você gosta? Eu gosto de Leonardo da Vinci. Gosto de Michelangelo. Eu gosto de... E aí, quando você tá terminando, Você já tem uma gama muito maior, Muito... Mais interessante de... Não que os outros... Isso não seja interessante, viu? Veja bem. Mas é que é uma coisa muito... Muito... Muito rasa ainda, né? Muito genérica. Então, a faculdade, ela dá isso. Ela dá uma base pra que você comece a... A fazer seu norte. Isso aí... Procurando o seu caminho, né? De que forma você começou a trabalhar nessa área? Era o que tinha pra fazer em Recife. É, a verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é que eu queria ser... Desse de quadrinhos. Ainda tenho essa... Aquela... Aquele feeling, aquela coisa assim. Ah, fazer quadrinhos. Né? Mas... A minha intenção foi sempre trabalhar com desenho, né? Com criação, com arte e tal. Então, o que aparecia, eu saia fazendo. E quando eu terminei a faculdade, Eu ainda fiquei pensando assim, tipo... Caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, não sei, não sei o que eu vou fazer. Pensei aí, eu sou formado em arte plástica, Então eu pensei aí, tipo, não, vou fazer agora na falta de design. Talvez design esteja mais próximo De qualquer coisa que eu vá trabalhar. Que na época eu até pensava que ia ser, tipo, não, Eu vou ser diretor de arte, né? Que o que mais tem é... É agência de publicidade. Em Recife. É um mercado é maior. E aí, tava tendo o estúdio de animação da ESO. Tava acabando de ser formado... Acabado... Tinha acabado... Tinha acabado de ser formado. E... Butini, né? Marcos Butini era o... Era o... O diretor, né? Do... Um amigo meu, era estagiário de lá, Mostrou os meus desenhos pra ele, Ele achou legal e disse, Não, vem pra cá, vem trabalhar pra cá. E aí eu fui, foi meu primeiro emprego. E... Foi bem legal o tempo que eu passei... Na ESO, né? Fazendo curtas e tal, animação. Só que... É... Eu acabei saindo, né? Assim, até porque, assim... A animação não era o meu... O meu foco, não era o meu norte. E... É... Fiquei procurando o que é que tinha, né? E aí soube que... Que estavam procurando... Artista pra... Pra trabalhar com jogos no... Por digital. Fiz o teste, passei no teste. E aí comecei a trabalhar lá. Não conhecia nada e aí comecei a... A trabalhar com isso. E assim, e gostei, me interessei. E aí me aprofundei. E acabei trabalhando... Um bom tempo com... Com jogos em Recife. É... Trabalhei na Playlor também. Que era uma empresa que tinha de outsourcing. De Recife. Foi muito bom também. Fiz grandes amigos lá. Até hoje a gente se fala. Até hoje a gente... Tira onda junto. E... E aí é isso. Em que momento... Houve a compreensão de ter se tornado um profissional? Então, velho... Depende do ponto de referência, né? Assim, o profissional pra o quê? Pra fazer o quê? Pra quem? É... É muito... Não, mas quando você se deu conta de que tinha se tornado um profissional de desenho. Que você trabalhava com desenho e esse era teu trabalho. E essa é a sua profissão, é desenhar. A partir do... A partir do primeiro emprego. Então, no primeiro emprego, você... Tipo, ah... Sou um profissional. Estou trabalhando... Com desenho e ganhando dinheiro. E no final do mês vem um salário. E você gasta o dinheiro. É isso. É bem isso. Quanto tempo levou para conquistar a estabilidade financeira em sua vida profissional? Essa pergunta também... É... Tem muitas nuances. É. Eu fui e atingi a estabilidade profissional praticamente agora. Né? Agora também é minha vida. Não, mas estabilidade profissional... Ah, estabilidade financeira, né? É, estabilidade financeira. É, estabilidade profissional veio um pouco antes, né? Estabilidade profissional é... Eu acho que é mais fácil. Até porque em Recife o mercado é pequeno. Então, todo mundo meio que se conhece. Então, sempre tem aquela... Aquela abordagem que vale encaixar numa coisa que estão precisando. Porque o mercado é carente em Recife. O mercado é carente. Só que não paga bem. E aí, essa é a questão, né? Você quer ficar em Recife e não ter um salário... Um emprego tão reconhecido ou um salário bom que dê para você pagar tudo e tal e viver com conforto. Ou você não mora em Recife e procura outras coisas, né? Estou dizendo que no Brasil, como um todo, não é uma coisa muito de pagar bem, assim, não. A galera deve ralar muito, assim, trabalhar muito e fazer pós-horário e tal, trabalhar final de semana. E era uma coisa que eu sempre achei meio sinistro de fazer isso, assim, né? Porque também depois que eu tive filho e quando eu tinha esses negócios, tipo assim, deixar de estar com os filhos para estar trabalhando, não sei o quê, nunca foi interessante para mim. É, eu acho também que a questão da estabilidade financeira, talvez, se você não tivesse filho, talvez na Playlog você já tivesse um bom salário. Sim. Mas como existia uma situação diferente... Olha, é aquela coisa, se você trabalha e você ganha uma grana que você gasta só com você, você não tem que pagar aluguel, você não tem que pagar, sei lá, prestando de carro, você não tem que pagar energia, água, comida, se você morar com seus pais, seus pais... É ótimo, é um salário fantástico, né? Mas quando você começa a pagar suas contas, pagar o aluguel, pagar a pessoa de carro, quer fazer uma viagem com a namorada, aí o bicho começa a pegar, você começa a querer ter mais e aí depois disso... Só fora, né? Só fora, ou então você começa a fazer freelancer, trabalhar para fora, ou você faz um estúdio seu próprio, não sei. Qual era a sua rotina de práticas do desenho, quantos dias por semana, quantas horas, etc., para alcançar o nível profissional? Desenha todo dia, cara. Fala direito. Vira o papai dele, é? Todo dia. Desenho todo dia, todos os dias eu desenho. Hoje em dia, eu desenho mais no trabalho do que em casa. Parece papo de tio velho, de tio chato, mas é aquela coisa que você diz, como você está estudando, cara, como você está só estudando, só indo para a faculdade e volta para casa. Essa é a hora de estudar, essa é a hora de você pegar e ver vídeo e ver tutorial e pegar papel e pegar tintas, isso aqui, e sair estudando, porque depois vai ficar complicado, entendeu? Então, quando eu estava na faculdade, eu desenhava muito, mas desenho, grafite, lápis, desenhar. E depois que eu comecei a trabalhar com jogos, eu vi que isso não bastava, não bastava só desenhar. Eu tinha que saber pintar, eu tinha que saber composição, eu tinha que saber um pouco de animação, eu tinha que saber várias coisas que eu não treinei na faculdade. E aí eu tive que correr atrás. E aí fica mais cansativo, né, porque você tem outra rotina, você está trabalhando, você trabalha oito horas por dia, às vezes mais, e aí chega em casa lá cansado e tal. E aí é meio aquela, tem uma frase, né, que é a necessidade faz o homem, que eu gosto muito dela, que é meio isso. Assim, eu não, eu não estudo porque eu me condicionei, porque eu sou uma pessoa completamente dispersa e sem rotina e sem, enfim. Mas eu tenho que fazer, e aí a necessidade vai fazer no que você, o tempo que você tem, você vai no médico, tem uma consulta, você está esperando, você está no metrô, você está desenhando, você está na festa de família, você está desenhando, entendeu? E aí, é isso, é isso, é non-stop. Agora, talvez para algumas pessoas eu fale isso, as pessoas dizem, ixi, todo dia. E isso é chato, isso é ruim, né, mas outras pessoas talvez seja até natural, porque desenha é porque gosta, né, então é isso, assim, nunca foi um peso para mim desenhar, estudar, porque eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de estudar desenho, pintura. Para mim, assim, estudar e praticar é muito natural. É porque o pensamento que você tem de estudo, né, é aquela coisa chata, né, de sentar na cadeira e vamos lá pegar os livros agora, não sei o que. E estudo não é isso, estudo é você se aprofundar num assunto que você queira, qualquer coisa. Como é seu processo criativo e como você define seu estilo? Quais são suas referências visuais para compor seu estilo artístico? O que inspira seus trabalhos e como você vê o mercado de restrição daqui a alguns anos? Qual o material que você usa para os estudos? O que inspira e como faz para transformar isso em um trabalho? O processo criativo, ele é um processo fracionado. É um processo que divide o máximo possível as etapas para que você não se perca no caminho, entendeu? É tipo, primeiro você vê composição e depois da composição você vê forma, depois da forma você vê valor, depois do valor você vê cor, e aí depois você vê o render, né, que é a finalização, os detalhes e tal. Então eu faço tudo bem separadinho, porque se você faz uma pintura, sei lá, que a composição está troncha, depois quando você vai ajeitar, é um trabalho do caramba. E aí é um trabalho que precisa me dar trabalho e tem que remendar e aí não fica tão legal e isso aqui, e aí você é tempo perdido. Então, para mim, o método mais legal de se trabalhar, né, do meu jeito, é separar tudo bem direitinho. Então é por isso que tem aquele método de pintura em cinza, né, só os valores, para mim é o que mais funciona. Porque quando eu pinto diretamente na cor, eu me confundo todo, as combinações e tal, e aí às vezes eu boto um vermelho mais forte do que outro, não sei o que e tal, e aí eu acabo tendo que remendar e é cansativo e eu acabo ficando cansado muito rápido. Mas isso é falta de estudo, é o que eu falei, assim, eu não sou tão bom em cor. Então, quando eu faço alguma pintura que eu posto, que eu publique alguma coisa assim, e você fala, ah, que legal, aquilo foi um trabalho, né, exaustivo, porque cor para mim é difícil. Mas, com o tempo, você vai melhorando. Inclusive, assim, desde que eu vim da Alemanha, do Brasil para cá, para a Alemanha, eu tenho estudado muito cor. E já está começando a ficar menos difícil. Já está começando, eu estou começando a fazer mais rápido. Como você define o seu estilo? Esquizofrênico. É, não, eu não, assim, quem olha o meu desenho vê um estilo, né, assim, algumas pessoas dizem, ah, tem um estilo, dá para saber quando é o teu desenho, quando é o teu trabalho e tal, dá para perceber. Mas, eu não consigo perceber, assim, talvez eu possa dizer geométrico. Eu gosto muito de brincar com geometrias, né. Mas, ainda assim, eu também gosto muito da curva, né, das coisas mais arredondadas. Então, essa brincadeira entre a reta e a curva me interessa muito. Então, eu não sei, esse é um estilo... Não sei se... É, então, é isso. Quais são suas referências visuais para compor o seu estilo visual? Ah... Referência? Ou seja, sua referência. Atualmente, a minha referência, ultimate, assim, a que eu mais busco agora é a Kira Toriyama. Eu estou trabalhando com jogos casuais e ele é o que eu mais vou buscar, assim, para ver composição, referência de cor, de, enfim, de tudo. É a Kira Toriyama. É, material que eu uso e eu sou praticamente digital. Eu praticamente só desenho na Cintiq agora. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não sei porquê, assim, tem gente que só desenha no Photoshop e eu sou muito ok com isso. Mas... Eu sinto falta de desenhar no papel. Eu acho que você fica mais afiado quando você desenha no papel. Você tem um... Quando você vai para o digital, já é uma coisa mais bem acabada, entendeu? Porque todas as dificuldades que você tem no papel, de não ter um Ctrl Z, de não ter um Rotate, um... Um lasso tool, um negócio assim, você resolve lá na hora, entendeu? Então, quando você vai para o digital, você usa menos essas ferramentas, né? Também é ok usar, mas... O que me inspira os seus trabalhos e como você vai marcar a ilustração daqui a alguns anos? O que me inspira são outros artistas. Às vezes, eu estou no Pinterest, eu estou no Facebook e aí eu vejo um artista que fez uma ilustração... E eu disse, cara, eu tenho que desenhar, vou desenhar agora. E aí você, tipo, se sente inspirado a fazer alguma coisa tão boa quanto esse artista. Mas eu também tenho que procurar coisas fora da ilustração, né? Eu acho que é importante também... Eu não sou bom, muito bom nisso, eu acredito, mas o ambiente à sua volta é bem inspirador. Família, filhos, trabalho, o bairro que você mora, enfim... Tudo, né? Tem que estar atento a tudo, assim. A gente tem uma coisa, assim, que... Que ninguém percebe, mas você está lá e, tipo... Ninguém nunca pensou nisso, fazer desse jeito mais... Mais diferente e tal, e aí... E aí, pronto, é isso. Eu acho que é isso. Como você vê o mercado de ilustração daqui a alguns anos? Ah, não sei. Vai, dê uma luz aí pra galera que está querendo trabalhar com isso. Tem vários mercados, né? Então, tipo, como eu vejo... Mercado de marketing, né? Mercado de ilustração pra games. Você dirá do mesmo jogo? Não sei, não sei. Não sei mesmo, assim... Talvez games seja o mais forte, né? É um mercado que não tem... Não, está em expansão ainda, né? É bem grande e tal. E essas grandes empresas, corporações e tal, comprando umas às outras e virando uns conglomerados gigantes e tal. Eu acho que isso facilita o crescimento do mercado, né? Eu acho que... Fala do mercado de Recife, de como ele é um mercado de exportação de artista mais do que um mercado de... É, é verdade. É, é verdade. Pronto, assim, ó. O mercado de ilustração, o mercado de artistas em Recife, é um mercado que me entristece um pouco. Porque eu gosto muito de Recife, gosto muito do Brasil e não queria ter saído. Mas eu me senti praticamente obrigado porque não via mercado, não via nada, assim, que alimentasse a mão de obra que é muito qualificada em Recife. Eu tentei fazer, criei a Black Zebra, que não era bem um estúdio, né? Era só eu e Fábio que... Enfim, a gente... Eu no Deus D e ele no 3D, então... Às vezes a galera mandava e-mail pra gente, assim, tipo, ah, tem uma vaga de estágio aí, alguma coisa assim, e a gente ficava, tipo... Entendeu? E... Mas... É difícil, é difícil, é assim... E como vocês arrumavam o trabalho? A gente, a gente mandava... Mandava portfólio, né, pras empresas. Saia mandando, todo canto. Mandava, 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 e era no saco, porque você como a gente só quer desenhar, só quer pintar, só quer trabalhar e... Inclusive, é uma coisa que eu acho, que eu senti muita... Que eu, depois, eu senti muita falta, que não teve na faculdade, que é empreendedorismo. Eu acho que todo mundo devia aprender isso, aprender a empreender, aprender a vender o próprio trabalho. Principalmente artista, né, que tem esse discurso, assim, tipo, ah, não quero me promover, não sei o quê... E tem aquela fantasia de que vai estar sentado no banco da praça desenhando, e vai chegar alguém e vai dizer, ah, que desenho fantástico! E vai dar um trabalho sensacional pro cara, e é o total oposto disso. É claro que você não pode vender o que você não tem, né? Você não pode chegar e dizer assim, eu sou o maioral, e na verdade você não é, e o trabalho não é bom, e você quer pagar de bonzão, entendeu? Mas se você tem consciência do que você pode fazer, de até onde o seu trabalho pode levar, eu acho que você tem que correr atrás. E isso foi uma coisa que eu aprendi apanhando muito. E aí, o fato de eu estar aqui, na Alemanha, é uma combinação de fatores, é oportunidade e preparação. É uma oportunidade de surgir e você tá preparado pra isso. Às vezes você tá preparado e a oportunidade não surge, e às vezes a oportunidade surge e você não tá preparado, então... Ainda há futuro para os ilustradores que usam papel e aquarela? Sim, sim, claro. Desenvolva isso. Não, não tem o que desenvolver, assim, é... Ser artista é uma coisa... Existem vários tipos de artista, né? Existe aquele que é uma coisa mais... Mas não é questão do mercado. Genérica, né, e tal, e você tem que saber fazer tudo, desenhar tudo, todos os estilos e tal. E tem um artista mais autoral, um artista que tem uma linguagem própria e tal, e também tem trabalho pra ele também. Tem gente que gosta desse coisa mais autoral, e é você focar nisso e ir atrás disso, e ver o que é que é pra você. Assim, tem mercado pra... Olha, eu já me falaram isso, eu não sei quem falou, não lembro, mas assim, é muito, é muito clara a frase, assim, né? Sempre tem mercado pra quem é bom. Pra quem é bom, sempre tem mercado. Então, se você... É perseguir a qualidade. Perseguir a qualidade, a excelência, né? Sempre vai ter mercado, sempre vai ter gente interessada no seu trabalho. Com a mudança de mídia e de informação no mundo, como você vê o futuro da mídia impressa? Eu acho que... Se a gente for falar de jornal e tal, é uma coisa mais complicada, né? Mas livro, eu acho que... Não, eu acho que é uma coisa... Porque material é uma coisa muito... A TV não matou o cinema, é isso. Então é tipo, vai ter impresso, e eu acho que sempre vai ter, mas... Vai ter digital também, né? É, e assim, vai ser numa menor quantidade, ou vai ser uma coisa mais direcionada, ou com maior qualidade, enfim. Eu não acho que, tipo, os jornais, por exemplo, vão sobreviver ao impresso. Acho que no futuro, o jornal vai ser tudo online. Agora, por exemplo, graphic novel, né? História em quadrinhos e tal. Eu gosto, eu gosto de ir na livraria, de comprar, de folhear, de estar deitado na cama, folheando e vendo. E ter na estante. E ter na estante. É completamente diferente, se você vier comprar uma revista em quadrinhos no iPad, entendeu? E ficar lá. Talvez a geração mais nova, meu filho aqui, leia quadrinhos no iPad de boa, tranquilo. Enfim, não sei. Quando você se interessou pelo mundo dos games? Como é o processo de criação de um personagem em jogos? Quantos designs e médias são feitos para o concept de personagem? Quais projetos de concept art você tem mais orgulho de ter feito parte da arte? Então, vamos começar, como você se interessou por games? Eu acho que o game foi atrás de tudo. Eu acho que como o Porto Digital, em Recife, tem essas coisas de games e tal, acabou me chamando para esse mercado. Mas os jogos estão na minha vida desde sempre. Eu consegui lembrar todas as fases da minha infância, adolescência e idade adulta com os consoles que eu comprei, entendeu? Atari, Master System, Super Nintendo, Playstation, Nintendo 64, Xbox, entendeu? Tudo isso eu lembro da época e tal, eu lembro dos jogos. Então, sempre teve, jogos sempre teve junto comigo. Mas trabalhar com jogos, a ideia só apareceu quando eu meio que cansei de animação. Foi isso. Como é o processo de criação de personagens em jogos? Depende, né? Depende. Assim, em Recife eu trabalhei muito com outsourcing. Então, o briefing já vinha todo feito, né? Para você só criar o personagem. Mas aí eu acho que tem a história da diferença. De que tipo de jogo, né? O jogo que tu faz parte, tem um estilo mais cartão? Sim, não, claro. Mais realista? Eu acho que o processo de criação mesmo, assim, do trabalho, no meu caso, eu faço uma cacetada de sketches e mando para o cliente, para ele escolher. Dentro daquela proposta. Depois eu faço a linha, né? A linha final e tal, para ficar mais organizado o negócio. Porque às vezes no rascunho você não consegue entender muito as formas. Depois, cor, o valor e depois a cor. E depois eu finalizo. Mas isso depende muito do cliente. Você, assim, é sempre uma coisa a se combinar, se conversar. O problema é quando o cliente chega para você, pede um personagem e você, ah, tudo bem, vou fazer. Aí você começa a fazer bem solto, manda para o cara, é o cara, mas não gostei disso. Aí fica aquele vai e volta, vai e volta. Se você estipula com o cliente, assim, não, vamos organizar, tipo, tem essa, essa e essa fase, e essa e essa fase. E ele está ok, beleza. Entendeu? Se o cara fala assim, ah, eu quero, sei lá, 20 sketches antes de fazer a linha. Eu falo, beleza, mas o preço é tal. Entendeu? Então, sempre tem, assim, esse diálogo. Quantos designs, em média, são feitos para o concept do personagem? Quantos designs aqui? É, tipo, quantos designs, quantos rascunhos, eu imagino. Quantos, o brainstorming, o personagem? Não é regra, né? Não é regra. Eu, quando eu fazia outsourcing, eu geralmente fazia, depende do tempo também, né? Se o cliente tem tempo, aí você vai fazendo, assim, entendeu? Mas, geralmente, eu faço três. Três, assim, que dá para ter uma noção legal das opções que você tem. Mas, assim, às vezes, tipo, tinha trabalho, eu mesmo teve trabalho que eu fiz que era um só. Era um sketch, mandava para o cara, o cara, ó, ajeita esse braço, ajeita aquela cabeça, ele ia ir, porque era, tipo, tinha que fazer todo dia, então. Qual os projetos de concept de arte você tem mais orgulho de ter feito parte da arte? Acho que não tem um projeto específico, não, assim, até porque os que eu estou trabalhando agora na King, enfim, ainda não saíram os projetos que... Mas você tem que ter orgulho deles. Sim, é bem, assim, pô, é um negócio que sai, né? O mundo inteiro, então, é claro que você sente orgulho. Mas eu sinto muito orgulho do que a gente fez na Playlord, assim, do time que a gente tinha na Playlord, dos profissionais, assim, que eram pessoas que gostavam muito do que faziam. Então, sempre, sempre faziam com muita vontade, sempre com muito amor e carinho, sendo bem clichê. O mercado local ainda tem espaço para novos profissionais ou é melhor emigrar para o sul ou fora do país? O seu trabalho mudou de alguma forma quando você foi trabalhar fora? O meu trabalho não mudou, o meu trabalho é o mesmo, né? E é aquela velha coisa, assim, para quem é bom o mercado está sempre aí. Mas aí eu acho que talvez localmente não seja melhor... Mas quando o cara é bom, quando o cara é bom, imagina o cara ver um trabalho sensacional, um personagem fantástico, um cenário blá, não sei o quê, e o cara está do teu lado aí, pô. Pô, tu não vai contratar o cara, tu não vai querer que o cara trabalhe contigo? Claro que vai, pô, claro que vai. Sempre tem, sempre tem gente também indo para o sul, sempre tem gente, sei lá, desistindo. Mas se o mercado tem espaço para novos profissionais ou é melhor migrar para o sul ou fora do país? Talvez o sul ou fora do país tenha mais oportunidade, né? O mercado seja maior. Depende, depende. Eu não queria sair, eu não queria sair de Recife. Não queria, não. Não, 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 não queria, não. Não queria, não. Eu queria porque eu não estava conseguindo, né, ganhar uma grana que desse para ter uma vida digna, confortável e tal. Mas se tivesse essa possibilidade lá, então é aquela coisa, tipo assim, ah, o CSA se acha profissional, o CSA se acha bom, depende da referência, né? Para o mercado local lá de Recife eu me achava bom, eu achava que dava para dar conta da demanda, mas ainda assim não se paga bem. E aí, o que é que você faz? Mas também não me achava bom o suficiente para estar trabalhando na Europa ou nos Estados Unidos ou alguma coisa assim. Mas tentei, tentei, tentei umas três vezes, quatro vezes, não sei. E aí, aí rolou. Mas não é uma coisa assim, matemática que você sabe, assim, essa ansiedade do artista que eu sei que vocês também têm, eu também tenho, só que são com outras preocupações. Então, a sua ansiedade é, quando você terminar a faculdade, o que é que você vai fazer, depois que você terminar a faculdade, você vai ter outra ansiedade, e outro, e outro, e isso nunca vai acabar. Como fazer com que o seu trabalho... Não sei se isso vai aliviar vocês ou estressar mais vocês, mas, enfim. Então, como fazer com que o seu trabalho chegue a empresas no exterior e como é o trabalho dessas empresas fora do Brasil? Ah, é um trabalho de investigação, né? Tipo, você tem muito o que fazer, né? Você, tipo, ah, quem foi que fez esse jogo? Foi tal empresa? Aí vai atrás. Mas você colocou no LinkedIn, não foi? Não, mas assim, ainda assim, é... Antes de eu ter colocado no LinkedIn, eu saí atrás das empresas e tal, e aí via como é que as empresas tinham o seu processo de seleção de profissionais e tal. E aí, ah, no LinkedIn, aí via pro LinkedIn e tal, e... É investigação, é você sair atrás... Eu acho que é muito mais interessante você saber o que você quer. Onde você quer trabalhar? Qual empresa você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar na Blizzard, não sei o que. Aí também já é uma coisa mais a médio prazo, né? Mas assim, a curto prazo, sei lá. Ou então esse aí é a longo prazo e a médio prazo é outra coisa, enfim. No meu caso era, tipo, eu queria trabalhar numa empresa que me desse estabilidade e que eu pudesse criar meus filhos de maneira tranquila. E aí eu saí procurando, ah, esse jogo aqui é famoso, quem é a empresa? Esse outro aqui é qual é a empresa? Quer dizer, eu saía procurando as empresas que faziam jogos que estavam na Apple Store ou estava no Android ou alguma coisa assim e saía mandando o currículo. Network é legal quando você... É difícil isso. Eu acho que network é importante porque tem muita gente da Playlop do Recife que veio pro exterior, basicamente quase todo mundo. É, mas é porque eram bons. Exato, não. Mas aí essas pessoas te conhecendo, elas te informam também de vagas, elas te avisam a empresa de que você tá lá. É pronto, pronto. É você ser lembrado, na verdade. Network importa apenas por isso. É, mas é aquela coisa... Não, fale porque, enfim, minha voz não é isso. Melhor do que network é ter amigos. Se você tem uma boa relação com as pessoas de trabalho, com as pessoas que você trabalha junto, Se você não é otário, se você, enfim, é justo, se você... Enfim, se você é um bom profissional, as pessoas vão lembrar de você. Entendeu? E isso é tão natural que... Quando fala no network parece que uma coisa muito, muito distanciada, né? E, na verdade, quando algum amigo, algum conhecido seu lhe chama pra trabalhar em algum canto, é porque ele sabe que você é um bom profissional e sabe que você vai dar conta do recado. Então, não é network, é mais troca de ajuda, ou sei lá, alguma coisa assim, porque ele sabe que você é um bom profissional e ele sabe que você vai fazer um bom trabalho e aí você tá precisando do trabalho e é isso, é uma troca, é uma troca. Então, não acho que network ajuda, é uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma coisa que tá no meio de tantas outras coisas. Como você conseguiu entrar no mercado do trabalho estrangeiro? Mandando currículos pra muitos lugares. Mas o LinkedIn, interessantemente, é bem famoso por aqui. E não é no Brasil, né? Eu sei que não é no Brasil, eu também achava, dava a mínima bola pro LinkedIn, mas o LinkedIn é bem bom pra isso, né? Se você acha que você vai conseguir emprego no Facebook, é mais fácil no LinkedIn. O que é preciso para que os outros países te convidem a ir morar ou trabalhar lá? Eu acho que Rael, não sei se vocês conhecem, Rael Lira, falou isso no vídeo que ele fez pra o Iconic, alguma coisa assim. Ele falou da excelência, e eu acho que é isso. É excelência, é você ter um trabalho competitivo com as pessoas que estão aqui. Quando eu dava aula na ESO, eu falava muito pros meus alunos, eu falava, vocês estão achando que o trabalho de vocês, quando vocês se formarem, com o desenho que vocês têm e tal, vocês vão, tá, vai ter um bom samaritano, coisa assim. Não, esse cara tá começando, eu vou pegar ele pra criar e tal. Não, você vai estar concorrendo comigo. Você vai estar concorrendo com um cara, sei lá, que tem 10 anos de experiência, com 20 anos de experiência, você vai estar acompanhando essa galera. Então você tem que ser tão bom quanto essa galera. Entendeu? Então, algumas pessoas vão olhar isso com desespero, mas outras não, outras vão olhar com gana, com tipo, pô, vou conseguir, eu vou. E eu acho que é muito de atitude, assim, é muito como você vê. Entendeu? Eu lembro de várias vezes me deparar com essas encruzilhadas, essas coisas que você fica, cara, o que é que eu faço agora? E é que nem a música, ela levanta, sacode a poeira e vai-se embora. Saudade do país natal e família interfere no rendimento do seu trabalho? Não, não interfere, não interfere. Até porque eu já falei, né, o trabalho é bem fracionadozinho, então é difícil você cagar numa coisa, assim, é difícil, porque aí fica bem estruturadozinho. Mas a saudade influencia em outras coisas, né, influencia na sua vida, como você fora do trabalho, né, fora do trabalho. Sinto muita saudade da família, sinto muita saudade da comida, sinto muita saudade da praia, né, e aí você vê, né, você vê os benefícios disso, se é interessante ou não. Tem gente que, teve jeito que veio e voltou. Conheço algumas pessoas que vieram pra cá e não se adaptaram e voltaram. E tem gente que tá aqui e não quer voltar. Você tem algum conselho ou lição que acha importante compartilhar com quem está começando agora e pretende chegar perto de onde você chegou? Eu acho que é a resiliência, é você seguir, né, não tem muito o que fazer, né, muitas vezes, várias vezes. Eu cheguei em horas assim que falei assim, e agora, o que é que eu vou fazer depois, assim, né, como é que eu vou conseguir trabalhar desse jeito ou naquele lugar, ou ter essa quantidade de dinheiro pra fazer isso ou fazer aquilo. E aí você fica assim, não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser bom. E aí você começa a querer engolir os livros, o desenho, desenhar, não sei o que, e você fica meio desesperado. Mas... A paciência. É a paciência, né, a resiliência, você continuar e não parar que... Definitivamente, se você tá estudando o tempo todo, se você tá lendo, desenhando, todo dia, o tempo todo, o ano que vem você vai estar muito melhor do que agora, entendeu? E essa é constante, então... Existe essa ansiedade de você chegar no ponto lá que você quer, logo. Mas... Às vezes você chega no ponto e você fica, ah, é isso? Entendeu? Assim, eu tenho a impressão de que, pra quem me vê, é a coisa assim, tipo, ah, o cara tá morando na Alemanha, tá trabalhando numa empresa grande e tal, uau, e aí você chega aqui e você vê que não é nada demais, entendeu? Você ganha um salário de boa, que dá pra ter uma vida de boa aqui, entendeu? Então, é um trabalho muito... Né? Aquela coisa, né? Assim, é tudo muito normal, né? Eu acho que... Existe uma romantização, né, do que é viver na Europa. Mas eu acho que... Quando você chega e você vê que é muito parecido com o Brasil, com o Recife e tal, as pessoas, o trabalho... Claro que eu tô falando mais da coisa interpessoal, né, das pessoas, né, da rotina, do cotidiano. Não da estrutura, a estrutura é outra, a estrutura é completamente diferente, né? Vai de tudo, assim, até da cadeira que você senta, até a empresa pagar pra você viajar, pra fazer oficina, workshop e tal, é outra coisa. E isso eu acho sensacional, eu acho a King, assim, flawless, sem nada a reclamar. Outra coisa também é você... Meio que se aceitar, né? Que às vezes você tem um trabalho mais cartoon, e você quer, sei lá, trabalhar com... Call of Duty, uma coisa bem, sei lá, realista e tal, e... E é meio que se negar, não, é porque o mercado pede isso, sei lá, o que é, o mercado pede tanta coisa, e... E eu também caí nessa, assim, eu também passei muito tempo tentando fazer coisa realista e tal, e... E ficava muito frustrado, porque não conseguia ter aquele... Aquele nível. Mas, por outro lado, também achei que foi bom, porque... Me treinou, né, pra muita coisa. Ó, a gente deu um cortezinho no vídeo que deu erro aí na câmera. Mas espero que você tenha gostado, se você gostou e quer mais, deixe o seu like aí embaixo, e... Compartilhe. E compartilhe com seus amigos. E mais o quê? E se você quiser falar comigo, ou com Marcelo, aqui, mande um e-mail pra gente, a gente vai achar... Ou então fala com a gente, né, mandar mensagem. Isso, nos comentários. E a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, né, Marcelo? É, muito. Então... Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.